Estados Unidos em curso a Operação Sedução dos Indecisos, quando faltam dois dias para as presidenciais. Donald Trump foi retirado do palco pelos seguranças este sábado, depois de percebido uma ameaça no evento em Reno, no Nevada. O candidato republicano voltou momentos depois para agradecer aos serviços secretos e continuar a dirigir-se à assistência. Ninguém disse que iria ser fácil para nós, mas ninguém nos para. Nunca, jamais, ninguém conseguirá parar-nos. Não se sabe ainda o que aconteceu, mas um homem foi levado para fora do recinto depois do incidente. Hillary Clinton esteve em Filadélfia, Pensilvânia. A democrata continua à frente na maioria das principais sondagens relativas aos estados mais importantes, embora Trump a siga de perto. Lutem pelos vossos ideais. Tomem consciência do poder da vossa voz, pois poderão mudar o mundo. Provemos que o amor é mais forte do que o ódio. Hillary tem contato com o apoio de várias estrelas do mundo da música pop e do espetáculo. Este sábado foi a vez de Katy Perry, com e sem Autotune. Tomem consciência do poder da música pop e do espetáculo.